Amores, aqui está o quadro que eu comentei com vocês, que eu ia renová-lo, porque o fundo estava muito escuro e eu queria clarear e dar uma nova forma para ele. Esse quadro tem uma história, porque quando eu fiz uma viagem no Campo do Jordão, eu comprei uma muda de hortência e fiquei com ela apreciando por algumas semanas e depois ela começou a ficar amarronzada, já perdendo as suas cores. Então, eu peguei e coloquei ela arrumadinha dentro de um livro e deixei por muito tempo, alguns anos. Depois, resolvi olhar e imaginei que eu poderia fazer uma arte, para vocês verem que as flores realmente, elas são flores que secou, porque ela ficou desidratada, ficou no livro. Então, eu resolvi fazer um quadro com a minha curiosidade, porque eu não sou profissional, resolvi fazer um quadro. Então, agora, como eu fui incentivada também por muitas pessoas no YouTube, então, eu resolvi fazer eu mesma e reciclando, porque essa moldura aqui é o que eu já tinha em casa de uma rede, então, eu cortei, tinha cortado, né? A beirada da rede, aproveitei para fazer uma outra coisa e aí achei melhor colocar e ficou muito bom, né? Eu gostei e espero que vocês também tenham gostado, né? Então, esse outro quadro aqui também eu já tinha pintado. Essas florezinhas são pintura mesmo que eu pintei, né? A mão livre, né? E o restante todo pintado, pintado por mim mesma, né? E aproveitado ao tampo da gaveta, né? Ao tampo da gaveta para fazer a reciclagem, para fazer as pinturas, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Deixe o seu like, inscreva e compartilhe. Fica com Deus, um grande abraço. Até o próximo vídeo.